A CIDADE NO BRASIL Eu nunca tive licença pra ser nerd Você disserta bem Então sei lá, não conta pra ninguém Não, é segredo nosso Que ridículo, tudo isso pra impressionar aquele mané? Aquela hora na luxonete, você ficou com os filmes do Nicolas? Claro que não Então por que você derrubou suco nele? Julie, algumas coisas nunca vão mudar Eu sou a principal, você é coadivante Eu namoro o Nicolas, você não namora ninguém É que a Thalisa tá meio louca, não vai ter jeito Vou ter que terminar com ela O que você pensa que tá fazendo? Eu não quero que você fale com essa menina Eu falo com ela a hora que eu quiser A gente passa a vida inteira achando que quando morrer a gente vai pro céu Daí a gente vê que o céu é aqui Sabia que segundo a física, dois corpos nunca se encostam? Tá bom É sério Isso, não tá te encostando? Não, é só uma ilusão Chama interação eletromagnética Os átomos ficam na distância de no máximo um centésimo milionésimo de centímetros um do outro Tive isso aqui, ó Para Eu não tô te encostando Eu juro que eu não tô te encostando Para Oi E aí? Como assim não vai rolar? Sério? Não acredito Mas será que a gente vai ter que cancelar? Tá bom Falou Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Não, não precisa Valeu Tem certeza? Eu tô te devendo um favor, lembra? Você tem câmera? Mas você tem que prometer que isso vai ficar entre a gente Pode deixar Oi Problema resolvido Falou Falou Não, para Acho que não vai cair muito bem pro seu currículo, né, Thalita? Seu ex-namorado, Prestes vai ficar com a sua maior inimiga O Nicolas com a Julie Sabe quando? Nunca Parece que o nunca Tá quase chegando Sabe o que eu preciso fazer pro Nicolas voltar comigo? O quê? Isso Tudo bem Qual é Eu quero te contar Mas sei Que você Não vai acreditar Ela pode Enxergar Coisas fantásticas Julie O mundo espera por você O mundo espera por você Lá vem Julie Ela vai te conquistar Pelos poderes de Vulcano Faça-se o fogo Seus olhos de fogo não podem me atingir Mas os meus podem Corta Boa E aí, ficou bom? Ótimo Guardião da Floresta Negra Agora é só por uns efeitos Dá uma editada E por internet Você vai ver Vai ser um sucesso Acho que até vai ter uns Quinze acessos Até parece Só eu vou ver muito mais que isso Você não parou de gravar? O que que tem? O que que tem? Que eu tô de cavaleiro Sem capacete Ah, vai É sério Ninguém pode saber que sou eu Tá, relaxa Depois eu apago Oi, Thalita O que você tá fazendo aqui? Sabe o que eu nem sei direito? Só sei que eu tava em casa Arrumando minhas coisas E dei de cara com o álbum de fotos Daquele sítio Que a gente foi aquela vez Sei E aí? Ah E aí nada Eu comecei a olhar E tipo, lembrar Da gente Junto Lembra daquele teleférico? Lembro, claro Mas agora eu preciso entrar, tá? Calma Eu trouxe o álbum pra gente ver Outra hora, tá? Nicolas É Vou deixar ele E aí O que é isso? E aí Não Eu vou deixar ele Para a gente Contra Vamos A gente A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe aquele barulhinho de giz na lousa? Aquele barulho que dá aflição? É fantasma que faz também. Cadê o Daniel? Ué, deu uma saída. Quando ele voltar, fala pra ele que eu quero... Fala pra ele o quê? Por que você escreveu pro Nicolas que ele é uma anta? Eu fiz isso? Você tá com ciúmes, né? Tá, eu tô com ciúmes e você tá louca. Nunca mais faça isso. Entendeu? Nunca! Tá, então eu nunca mais faço o que eu nunca fiz. Combinado. Tô falando sério, Daniel. Também tô falando sério. Mas ó, ele é uma anta. Você tem que clicar no meio, certo? Tudo bem? Sim! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Só consigo pensar em outra pessoa. Ah, é? Em quem? Ah, não sei se é que o lugar mais adequado pra falar. Ah, Nicolas, ah, conta. Tá bom. Eu conto. Mais tarde, se você sair comigo. Tá. Eu saio com você, mas você tem que me contar. Esse é o acordo. Vou deixar. Quatro horas do parque? No banco, perto do lado. Você não disse que era assim pra você ter o Nicolas? Não disse que tinha ele na sua mão? Calma. Quem falou que essa história já acabou? Ela tá só começando. Eu tenho um plano. Que plano? Simples. Eu vou beijar o Nicolas. No meio do pátio, na frente de todo mundo. A Julie vai ver, a escola inteira vai ver. E quando ele me beijar, ele vai perceber que nunca me esqueceu. Beijar na escola é proibido, hein, Thalita? Você vai ser suspensa. Pode ser. Mas vai valer a pena. Finalmente você vai ficar com o Nicolas, eu não tô nem acreditando. Há quanto tempo que você não sonha com isso, hein? Já tinha desistido. Eu sei. Tenta esse aqui. O que você acha? Lindo. É, sabe assim, quando a torneira fica pingando? Nossa, é um barulho irritante. Adivinha por que que isso acontece? Jura o fantasma que fez isso? Abaixa, abaixa aí. Teu pai tá vindo. Barulho chato. Já foi. Abaixa de novo. Mas não é possível. Já foi. Já foi. Pedrinho, caiu a internet de novo. Derrubar a internet é um dos passatecos prediletes dos fantasmas. Mas pra falar a verdade, eu nunca entendi o porquê. Pedrinho, você viu minha carteira por aí? Pedrinho, aprende uma coisa. Nada sobe sem motivo. Oi. O que que aconteceu? Eu que pergunto o que aconteceu. Ué, eu tô há mais de uma hora te esperando. Me esperando? Você desmarcou. Desmarquei? Como assim? Você me mandou um SMS. Não voo mais. A gente se vê. Eu não mandei isso. Veio do seu celular. Se quiser eu te mostro. Onde você quer chegar com isso? Eu já te falei. Não fui eu. Eu juro. Eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer isso comigo. Nunca. Calma, Julie. Você não saiu com o Nicolas hoje, mas vai sair com ele amanhã. Mas e se ele não quiser mais sair comigo? E se ele achar que eu sou louca? Julie, relaxa. Lembra aquela música que você compôs pra ele? Lembro, claro. Cantei na classe, na frente de todo mundo. E ele nunca ficou sabendo que era pra ele. Então, não tá na hora de ele ficar sabendo? Será? Eu acho. Vou pensar sobre isso. Pensa com carinho. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Meus olhos brilham sem querer Toda vez que você sorrir Se eu pudesse escreveria Lindos versos de amor Só pra ter você aqui Mas por que é tão difícil de mostrar Você não sabe o que eu sinto por você Mas já é hora de dizer Você não sabe o que eu prefiro esconder Mas agora já é tarde E agora você sabe E agora você não sabe o que eu prefiro esconder Eu queria te pedir desculpa pela confusão de ontem Eu trouxe esse CD pra você Eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer uma coisa dessas Do que você tá falando? Eu não devia ter confiado em você Espera O que que tá acontecendo? Tá acontecendo Que eu nunca mais quero ver você na minha frente Nunca mais E aí, ficou bom? Ótimo Guardião da Floresta Negra Agora só foram os efeitos Da mão ditada Olha o Nicolas de Cavaleiro Medieval Que coisa ridícula O cara ficava aí Dando medo de bonzão Maior nerd de vestido Gente, não sabia o que o Nicolas gostava dessas coisas Até eu acho bobo Amigo? Imagina Eu ajudava ele Tinha pena O vídeo foi enviado pra escola inteira Do seu e mim Seus olhos de fogo não podem me atingir Mas os meus podem Eu vou matar o Daniel Vou lá Você vai mesmo? Nicolas Você sabe que eu me preocupo muito com você, né? Então Eu posso te dar um conselho? Veste a capa da invisibilidade Some da escola Eu sabia que você ia ver É você que tem feito essas coisas com a Julie, né? Foi você que xingou o Nicolas pelo computador dela Foi você que desmarcou o encontro pelo celular dela E foi você que enviou o vídeo pelo e-mail dela E isso é só o começo Uma amostra grátis Um... Tira gosto Você não pode fazer isso Só depende de você, Daniel Se você e seus amigos acabarem com a banda E pararem de conviver com a Julie Se vocês saírem daqui Saírem da vida dela Pra sempre Aí Eu paro Eu deixo ela em paz Caso contrário Eu vou arruinar a adolescência da menina É você que decide, Daniel Está nas suas mãos Tudo bem Eu vou acabar com a banda A gente vai parar de falar com a Julie E vai embora daqui Mas por favor, Daniel Eu não quero que você pense Que eu não tenho sentimentos Que eu sou um ingrato Eu não me esqueci da vez Em que vocês salvaram a minha... Como direi? Vida Não, eu lembro E eu concedo a vocês o direito De fazer um último show Um show de despedida da banda Viu só como eu tenho coração? Ele não bate faz tempo Mas ele ainda está aqui Vocês têm duas semanas Daniel? Daniel? Por que você não some da minha vida? O que será que foi isso? Um bicho? Um ladrão? Relaxa, Patrick É só um fantasma É o fim da nossa banda? É O Demetrius venceu Pelo menos a gente tem nosso último show O seu está marcado No aniversário do meu primo O Bader A gente não pode gastar o último show da nossa banda Na festa desse cara Vocês gostam de trem? Essa festa vai encher Vai encher como? Porque ele queria ser mais sociável Mais popular E eu falei que a gente ia ajudar ele E esse cara? Popular? A gente não queria se despedir em grande estilo? Então O Bader é a nossa única chance A gente não vai se despedir em grande estilo Legenda Adriana Zanotto